E voltamos com mais gameplay de Redemption Reapers. Vamos continuar de onde a gente parou. Deixa eu só vir no comerciante antes de começar a próxima missão. Ver se tem como aprimorar alguma coisa aqui. A minha Siax tá mais um, a espada larga tá mais um, tá mais dois. Deixa eu ver se eu posso aprimorar a minha Siax, a minha Adaga. A Adaga quer uma espada cu... Olha. Posso aprimorar a minha Siax. Aumenta a pressão. Beleza. Acho que é só isso que eu vou aprimorar. Deixa eu ver se eu consigo consertar alguma coisa, né? Pronto. O preço tá ficando cada vez mais caro pra consertar as coisas, galera. Vambora. História. Ir para o próximo capítulo. Quem estiver chegando no vídeo, deixa aquele like. Comenta. E se inscreve no canal, se não for inscrito. Capítulo 7. Liberation. Libertação. Nossa, quanto bicho, cara. O jogo não para de entupir bicho na tela, né? Vambora. Vambora. Aê. Derrotaram o comandante inimigo. Rapaz. Vambora. Aparentemente, galera... Aparentemente, nós temos inimigos aqui que explodem esses demolidores aqui. Então, tem que tomar um cuidado dobrado com esses bichos aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Não tem uma estratégia muito elaborada aqui. Vamos vir aqui com esse personagem. Grandão. Vamos encerrar bem aqui o turno. Você vem aqui. Você... Glenn. Vem aqui. A gente vai ter que lutar aqui, mano. Arqueira no meio. Nossa Rogue vem aqui. E é isso. Não pode deixar o grandão explodir na gente... O demolidor explodir na gente, né? Eles já começam a grados no grupo. Deixa eu tirar o consul da tela. Enchendo o saco. É, ninguém veio pra cima. Só o bicho aqui. Tá, vamos matar ele? Como é que mata ele? Tá, matei. E eu não vou ir pra lá. Eu vou ficar aqui. Porque se eu for pra lá, eu posso morrer. Esses caras aqui vão dar muito dano no grupo, né? Aqui tem quatro separados. Ali tem pessoa junta. Tá, vem pra cá. Vamos ficar perto um do outro. Não vamos afastar, não. Nesse jogo a gente só ganha se a gente estiver junto um do outro. Meio que não tem, sabe? Afastar ferrou, mano. Olha isso, cara. O bicho andou mais do que eu esperei. Beleza. Só um só passou. Tá tudo bem. Vamos matar. Pronto, acabou. Atacar custa quatro. Quer dizer, atacar custa seis. Vamos fazer o seguinte. Nossa, beleza. Tá, vamos fazer o seguinte. Fica você aqui. Uso defender. Visão aguçada. Flecha primordial aqui. Nossa, não morreu. Oh, ela atacou duas vezes. Beleza. Esse é um talento que eu coloquei na personagem que faz ela atacar duas vezes. Isso é muito bom. Vem pra cá. Grandão. Espera aí. Vem você aqui. O Glenn vem aqui. O Glenn vem aqui. Acho que é bom eu... Deixa eu pensar aqui. Primeiro vem você aqui. Eu não quero apanhar com o Glenn. Empalador. Vai morrer. Nossa, 20 de dano, cara. Que isso. O cara é muito forte, cara. Vem o Brukutu aqui. Oh, como você é fraco. Eu acho que eu posso atacar duas vezes. Não, uma só. Não vou nem atacar. Vou guardar ponto. Guardar ponto pra poder atacar da próxima vez. Ok. Tamo vivo. Conseguimos aqui. Não vou usar nem elixir porque ali tem cura. Tá vindo um demolidor pra cima. Acho que o segredo é não deixar os demolidores juntarem no grupo, né? Diário dos servos. Beleza. Pegamos o diário. Eu poderia vir aqui sugar isso aqui, mas eu vou morrer se eu fizer isso. Tem demolidores vindo pra cá. É melhor ficar parado, né? Eles não chegam aqui. Deixa eu ver. Ele chega até aqui, ó. Tá. Vamos ficar aqui. E aí E aí E aí Morre. Vou largar essa personagem Bem aqui atrás Vou finalizar esse bicho que explode Com o Lug, né Eu tenho medo de bater nele E ele explodir Acredito que ele exploda, né Se a gente bater nele, então Não é muito inteligente Ir pra cima de um bicho que vai explodir a qualquer momento Tá, grandão É contigo, grandão Usa a alma de pedra Protege a nossa assassina aqui de apanhar Se é que ela precisa de proteção, né Vamos vir aqui pra trás, vai Não Não, foi pra cima do Glenn Dois demolidores, galera Se ferrou, maluco Te peguei sozinho aqui Vai tomar Toma, sombra viva Não deu pra executar, mas O que eu queria que era matar o cara sozinho Conseguimos Tá, seguinte Aqui vai ser um problema, né Quanto de vida tem aquele bicho ali? Ah, ele tem pouca vida, pô Morre Seria legal se ele explodisse E levasse o outro amigo dele junto, né Esse jogo, ele tem umas coisas que é tipo Não te contar nada sobre o inimigo Mesmo quando você olha pra examinar ali Só pra você morrer E ficar voltando toda hora Pronto, morreu Agora eu vou encher minha vida aqui Pronto, full HP agora Nossa, sério? Foi batendo o Glenn, cara Beleza, esse é o último Esse é o último bicho que explode, né Acredito que seja o último O último Falta ali Toma, mata, mata Não perde nível Droga Droga Ah, bobo Seu bobo Acho que eu vou ficar aqui parado Na frente do Dos caras aqui com alma de pedra Se não fosse esse brucutu Pra salvar nosso jogo A gente tá ferrado Ah, o bicho vai explodir nele Quer ver? Agora que eu tô vendo ali O bicho vai dar uma explodida Na cara dele, mano Será? Deixa eu ver se o bicho anda até aqui O bicho anda até ali Ah, brucutu Já era Brucutu vai morrer, galera Não Cara Dependendo de quem chegar primeiro O brucutu vai morrer Infelizmente vai ser assim Cara, que desgraça, mano Será que eu consigo proteger o brucutu? Eu acho que eu consigo reduzir o dano Que ele toma Ficando do lado dele Não O bicho vai explodir Não adianta Ah, não vai Cara Que sorte, galera Os dois grandões taparam Olha lá Caramba Que sorte Os dois Ai Eu fiz cagada Aqui, tá Eu fiz cagada Mas a sorte que a gente teve Foi maior Como é que eu uso a visão aguçada No bicho Aí, pronto Cara, que sorte que a gente deu aqui, hein Tropei de nível Empalador Empalador Tá, tem dois aqui Vamos à defesa Aqui Ferroada da borboleta Da braboleta Morra Morra Cretilo Beleza O pamo de nivel É... Vem pra cá Vamos ao elixir Porque senão a gente Tá ferrado Quase que eu perdi O brucutu, galera Quase que eu cometi Um crime Alma de pedra Maluco, você... Usa o elixir também Fica do lado do brucutu aqui Com defesa ativada Esse personagem aqui O Glenn Ele tem que estar do lado de alguém Pra buffar os outros Pra valer a pena Ah, veio mais Veio mais inimigo, cara Beleza Vai tomar nas costas, então Não morreu, cara Tá de sacanagem Pelo menos eu deviai do ataque Ahn Vamos avançar Eu me esqueci Que o grandão é forte Que o grandão é forte Uhum Acho que eu vou só avançar aqui, mano Esses caras com a lança São um problema Acho que é melhor Ficar aqui parado Vamos usar defesa aqui Pra não apanhar Porque Esses inimigos com a lança Vão comer nossa bundinha O foda é que Inimigo com lança Tem um problema Eles atacam de longe Não permitem que a gente Dê o bloqueio, né Então vamos defender aqui Pronto Eu não acho que nenhum deles Consegue atacar Consegue atacar o maluco Mas eu revido Não, não revido Tô defendendo Droga Melhor defender E apanhar Do que não conseguir Olha a quantidade De inimigo, cara Tudo num lugar só Lembrando que o objetivo O objetivo principal aqui É matar os caras Sem que eles cheguem na gente Quer dizer O objetivo principal É matar o líder Mas Mas matar os caras Assim é bem melhor Sem deixar ser cercado Por eles E vamos Vamos usar a ferroada Da borboleta Que a gente fica imune Ao contra-ataque dele Vamos usar a alma de pedra E é o que eu preciso Aqui no momento Se eu brincar De qualquer outra coisa Aqui eu morro Morreu Dá pra atacar Mais uma vez Toma Caramba, mano Que sorte, hein Olha a nossa arma A nossa patazana Tá com 21 de durabilidade Perdemos bastante Durabilidade com a arma O pão de nível Ações Defender Cara Ai Não apanha não Ah, tomou 3 Nossa senhora Tá A gente tem elixir Eu não me lembro Morreu Ok Sobe aqui Toca no veio Ok Então tranquilo Acho que eu vou vazar já Cadê a nossa arqueira Ih, não acerta ali não Tá longe demais, né Não, a gente consegue chegar no No chefão Antes de chegar no Nos inimigos, né Acredito eu Deixa eu pegar os baús Que eu fiquei curioso aqui, mano Vamos pegar uns baús, galera Pegar baú aqui É, o chefão tá bem ali Machado largo Caramba Caramba Machadão pro nosso personagem Brukutu, galera Vocês sabem quem que eu vou investir Olha uma glaive Cara, a gente só tá catando arma boa aqui, né Pros personagens É, esses caras que vão vir do canto aqui Eles vão dar problema Deixa eu ver até onde esse maluco anda Ele anda até aqui Eu acho que vale a pena a gente ficar aqui esperando ele Tapa esse lugar aqui Fica aqui do lado com a arqueira Vamos ter que matar esses caras aqui Antes do Do chefão Estartar combate com a gente Senão a gente tá ferrado, mano Não dá pra acertar esse maluco aqui, não? Ah, tá de sacanagem comigo Tá, vamos usar esse personagem aqui de De suporte, mais ou menos, né? Não tem como Vamos subir aqui com a menina High ground Ah Essa daqui tem como Atira no grandão? Tá, deixa eu pensar aqui Não adianta atirar no grandão agora Eu acho que o Glenn Toma menos dano de contra-ataque Tenho quase certeza Quanto de dano vai tomar o grandão Se ele bater aqui? Nossa, eu vou dar tipo Muito dano no bicho, né? Acho que a melhor coisa Que eu faço aqui É usar a postura A postura de defesa A alma de pedra Não vai valer a pena Fazer outra coisa, não Toma! Talvez ela ataque duas vezes Não sei Ataquei duas vezes Beleza, ela ataca duas vezes Isso é muito bom Caraca, isso é bom demais Ah, vem pra cá Você ataca aqui Ações Defesa Tamo, tamo tranquilo E vamos fazer o seguinte Martir O aliado tá adjacente de mim Então eu reduzo o dano que ele toma Acredito eu Foi em cima da arqueira Caramba Esse jogo Esse jogo é muito previsível Ao mesmo tempo que ele deixa a gente nervoso Tipo A IA não tinha mais chance De acertar qualquer Qualquer inimigo meu aí Não era muito melhor Bater neles aí Do que errar um ataque nela? Não sei Talvez pelo potencial de dano Que ela receberia É melhor acertar ela Mas do ponto de vista De estratégia Seria muito melhor Acertar Os caras que estão ali Que tem mais chance de morrer, né? Eu nunca vou entender Algumas escolhas Da inteligência artificial do jogo Pronto Morreu Acabou Esse aqui não vai morrer Mas a gente pode empurrar Isso permite Que a gente dê dano Sem levar dano No próximo turno E a mulher ataca junto Olha que legal Finalizar a ação aqui Mata aqui Eu posso dar mais um ataque Acho que é melhor fazer isso aqui Tá, peraí Eu vou ser obrigado A dar esse ataque aqui Ih, cara Ah, deu bizo, otário Ah, otário Otário Tá bom Aqui em cima dá pra meter a lança Por que não dá pra meter a lança No inimigo daqui de cima? Toma Pronto Pronto Matamos todos Cara, essa missão Não era pra gente ter matado tudo É Não era pra gente ter matado Todos os personagens Era pra gente ter ido direto No líder, né? Não ter perdido tempo Mas foi impossível Vão vir aqui Desse inimigo aqui Terroada da borboleta Desse jeito eu não aponho Pro contra-ataque dele Ahn Vem aqui Nossa Arqueira Matou Caramba Que mulher forte Da porra Toma Opa Olha Eu vou tomar uma porradinha Ou eu mato ele Não dá pra matar ele não Droga Vamos proteger as personagens Aqui com o mártir Pra elas não tomarem dano Pronto Protegi Quem tá adjacente Beleza Tive que tomar dano Desse carinha Vamos usar um elixir O elixir Nem enche mais a vida toda Galera Antes o elixir Ele topava a nossa vida Agora ele não consegue mais É Muita vida Ó Tem mais itens Lá pra cima Cara Vocês acham Que eu devo Eu vou buscar Eu vou buscar Esses itens Na moral Vamos lá Eu tô com a durabilidade Da arma bem pequena Glaive Eu vou ter que trocar Essa arma logo depois Logo depois Que eu Olha lá Os caras Cara Tem três pesadão Cara Pesadão Pesadão Estamos ferrados Aqui né Vamos ficar aqui Parado aqui No canto E deixar que a nossa assassina Pegue os baús aqui Nem sei o que que é isso Vamos lá Encerrar turno Vamos lá com ela Encerra o turno de novo Olha como é rápido Eu demorei a usar Essa funcionalidade Ok Gládio Um Um gladio É uma adaga Galera Pra quem não sabe É literalmente Uma espécie de adaga Vamos usar Alma de pedra Eu não sei se eles chegam Até aí Provavelmente chega Muito provável Eu consigo chegar Vem você aqui perto Defende o teu aliado Deixa eu ver Se eles conseguem chegar Eles conseguem chegar Os dois conseguem O chefão Não Mas os dois aqui Conseguem É Ações Marte Esse cara não morre Esse grandão A gente protege ele Mas o Mas o outro personagem Aqui com o Marte Ele não morre não Pouquíssimo dano Pouquíssimo dano Pouquíssimo dano O chefão Almedrontador Ele deve fazer Alguma coisa Que deixe a gente Com alguma Desvantagem Um fear Alguma coisa O que você pode usar Minha filha Eu vou manter Essa formação Porque o Brukutu Só vai Vai apanhar Uma vez Acredito eu Que ele só apanha Uma vez Se eu manter Essa formação Então vamos Continuar Com a Alma de pedra Ou o chefão Vai bater Em mim Ou ele vai Bater no Brukutu Vou usar Marte De novo Ou ele vai Bater no Glen Ou ele vai Bater no Brukutu Beleza Reduziu dano Mas reduz Só uma vez Nossa Ataque Down Defense Down Caramba Ele reduz Tudo Eu sabia Que ele fazia Alguma coisa Assim Tá Vamos lá Flecha Primordial Visão Aguçada Nossa Esse chefão Vai apanhar Nossa Tomou muito dano Cara Caramba Será que a gente Pode matar o chefão Num turno só Isso tudo foi Uma personagem só Tá galera Que matou Acho que dá pra matar O chefão Num turno só Morreu Mas acabou Não acabou Acabou Maluco Conseguimos Sem assassina Coitada Olha Recuperamos A humilhação Do vídeo passado De tirar B Terminamos Vamos recuar Ha covarde Não podemos lutar Até o Brukutu Sabe que a gente Tem que fugir Caramba Caramba Maluco Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse vídeo Por aqui Beleza Obrigado Por terem assistido E até o próximo Vídeo de Redemption Reapers Tchau